TETE A TETE Tô aqui E agora começa o quadro O que você prefere Priscila Ju Sim O que você prefere Ter cinco filhos Ou não ter filhos Ai Ter cinco filhos Cinco filhos? Sim Porque tem aquele negócio De tipo continuar A geração da família E tudo mais É que eu quero ver tipo O TETE assim em filho Eu era exatamente assim O TETEzinho É um TETEzinho É a PRIJUzinha É a PRIJUzinha Minha devoradora Priscila Ju Me tira uma dúvida Dúvida de leigo De leigo Tiro Não sei se é na Coreia Ou no Oriente Tipo lá não tem Não é limite de ter filho Mas tipo dois filhos Não tem um lugar que é assim? É na Coreia? Não Acho que isso daí É na China Na China? Assim Na Coreia não tem limite De ter filho Mas Tanto que Teve uma época Que se você tivesse filho O governo tava oferecendo Uma quantia de dinheiro Pra cuidar do filho Porque tipo Na Coreia A natalidade é muito baixa Ah entendi Tipo tem mais velho Do que criança Entendi Então vou lá Meter um filhozinho Pra ganhar dinheiro Priscila Ju Sim Nunca mais comer comida japonesa Ou nunca mais comer no cu? Nunca mais poder comida Poder comer comida japonesa Nunca mais? Nunca mais Porque eu prefiro comer no cu Pessoal de contextualismo Pra quem não sabe O que é esse lugar aí Gente O cu É uma loja de conveniência coreana Só que Gente Vocês podem pesquisar O nome do lugar É cu mesmo Porque na Coreia Eles pronunciam Nice to see you See you Nossa é isso É por isso cu Nice to see you Imagina um lugar Que vai falar assim Vou comer no cu Não dá Eu carioca ainda Carioca ainda Todo tipo Então você prefere nunca mais Comer comida japonesa É Porque Comer no cu sempre Comer no cu sempre Porque lá tem Muita comida gostosa A quinta série Tá Kimchi Ou Tecbok Tecbok Que isso Você não sabe Que é isso Topoqui Topoqui Era o que eu falei Eu falei Topoqui Eu prefiro Topoqui Pro kimchi Assim Ah não Eu prefiro kimchi Tem muita comida Relacionada com kimchi Que é tipo um Kimchi é um fermentado De acelga É explica o que é kimchi O que é topoqui Kimchi é um fermentado De acelga apimentada E ele é muito bom Pro intestino Porque ele é fermentado Mas o que é bom Pro intestino Pra cagar É bom É pra cagar Porque ele é fermentado Tem bastante Coisas boas Lactose É E tem muita comida Derivada Do kimchi Que é kimchi Bukumbá Que é tipo um Mexido de arroz Com kimchi Tem bastante coisa Derivada pro kimchi Já o topoqui Vamos lá Kimchi é tipo Não é um leite Mas ele tem várias Foda derivada dele Que é o leite Tipo iogurte Queijo Essas paradas assim Entendi E o topoqui Topoqui é tipo Uma massa de bolinho De arroz Com molho de pimenta E ele é gostoso Sim Só que tipo Só ele Eu prefiro o topoqui Não kimchi Que tem bastante coisa Derivada Do que só um topoqui Agora você vai falar pra mim Qual é a sua comida Preferida da Coreia Você tem alguma preferida Ou não tem Pior que não tenho Da Coreia Você consegue fazer um top 3 Pra mim Sim No terceiro lugar Temos o Miojo coreano Miojo coreano É muito bom Gente Se vocês tiverem Oportunidade de provar Provem Porque é muito bom Mas vende aqui no Brasil Vende Vende Tem na Shopee Shopee? Shopee vende comida? Vende Vende miojo Vou comprar Vou comprar Vai comprar É Em segundo lugar Temos os Bolinhos coreanos Bolinho coreano O que é? Bolinho de arroz? É, bolinho de arroz E o top 1? Ah, e o top 1 Eu gosto muito de Sundae Que é a salsicha de sangue Ah, você come isso daí direto Nossa, eu amo Nossa, eu amo Quando eu comecei a te reagir Eu ficava com muita agulha Eu falei, mano Salsicha de sangue O que é salsicha de sangue? Mas é de qual bicho? Salsicha de sangue? É de porco É sangue do porco É muito gostoso E top 3 brasileiras? Top 5? Top Em quinto lugar Feijoada Eu amo com torresinho Pura? Ah, feijoada com torresmo Torresmo Eu amo Em quarto lugar Os bolinhos caseiros daqui O que é bolinho caseiro? Bolo de bolo? É, bolo de bolo Qual que é bolo? Chocolate, fubá É, que as vovozinhas fazem Com cafezinho assim Descaladinho Nossa, eu amo Gosto muito Em terceiro lugar Churrasquinho, estrogonofe, nada Nossa, churrasco Churrasco, terceiro? Churrasco, terceiro Eu amo churrasco Tipo, aquela gordura da picanha Eu amo muito Quando eu tô no churrasquinho Os caras vêm me oferecer a carne assim Eu pego a gordura e não pego a carne Eu também Eu amo Eu amo gordura Eu amo a gordura da picanha Eu gosto, eu gosto muito Em segundo lugar Temos o guaraná Guaraná? Sim Mas é comida Ai, mas eu amo Tá bom, pode botar guaraná Pode botar guaraná Pode botar Eu amo guaraná Eu como com, tipo Todas as refeições Minha maioria tem guaraná É? Eu amo guaraná Eu como sem bebê Minha avó falava que Comer bebendo Eu comia bebendo pequeno Porque minha avó falava Não, vai entalar Que não sei o que Aí comia bebendo Mas minha mãe sempre comeu sem bebê E eu peguei essa maninha também Sabe o que eu faço? Eu chupo a laranja Eles estão de prova aqui Acabei de almoçar Acabei de jantar Pega a laranjinha Corta É meu ritualzinho Se não tiver laranja Meu irmão muda Nossa, tem que ter a laranjinha lá de lei Laranjinha Pra tirar o sal da boca, entendeu? O seu é guaraná O meu é a laranjinha Vocês falam tirar o sal da boca? Tirar o sal da boca Nossa Não, mas é força de expressão Tipo, comer um salgado Ah, tirar o sal da boca É desculpa pra você dar uma errada Tipo, uma sobremesa Entendeu? Tipo, a gente foi no restaurante bonzão Comer um churrasquinho Aí tem um petit gâteau no cardápio A gente vai pedir pra tirar o sal da boca Ai, nossa, que legal É uma expressão Entendeu? Aí, em primeiro lugar temos estrogonofe Estrogonofe em primeiro lugar? Nossa, com uma batata palha Eu gosto de estrogonofe de carne Ah, só come de frango De carne, eu nunca comi de carne Sério? Eu amo estrogonofe de carne O meu, acho que é o meu cinco Estrogonofe Estrogonofe em cinco Polêmico Vou botar dois juntos Arroz e feijão Ah, Tete é maluco Mas que simples Sim Sou simples, pessoas Pra me agradar não é difícil não Estrogonofe, arroz e feijão Terceiro Churrasco Churrasquinho Não tem jeito Segundo, vou fazer igual você Café Cafézinho Cafézinho com leite Irmão, quer me agradar? Me dá Me dá café Me dá uma cafeteirazinha Mano, não me dá dinheiro Não me dá presente Me dá café, irmão Você vai ver um homem feliz E em primeiro Pão com ovo Pão com ovo Nossa, pão boa Eu tomo quente café da manhã Vamos lá, tomo o que de café da manhã? Eu como uma fatia de pão integral Um ovo frito E uma banana Bananinha Em casa, a maioria das vezes Então, eu faço isso Tipo, eu boto um pãozinho de fuma na chapa Eu faço ovo cozido Que é mais fácil Tipo, eu esquento o ovo Deixa o ovo lá, cozinhando Depois é só pegar e descascar Acabou a história Mamãozinho, melzinho Pão granolinha Aí o cafézinho com leite Entendeu? Nosso café da manhã é bem parecido, né? Tá vendo aí? Tem alguma coisa aí Punk ou K-pop? Ai, gente Nossa, que pergunta difícil Mentira, é? É muito difícil Mas cara, você não escuta funk? Eu escuto muito funk Mentira Pra arrumar casa, pra tomar banho Mentira Eu escuto só funk Você faz tudo com música? Eu faço tudo com música Eu não consigo fazer nada sem música Você consegue fazer alguma coisa sem música? Não, eu boto música pra tudo Eu também, só assim Só que, tipo, depende da ocasião Tipo, quando eu tô me arrumando É mais K-pop Assim Agora, pra tomar banho Que você tem que lavar os lugares bem É funk Entendi Pra lavar louça é funk Mas é muito difícil Acho que K-pop Samba, pagodinho, nada? Zero? Nada, zero Tipo, se no Barcelona For camisa 10 Com brilho de ouro Da cabeça aos pés Que? Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar a sua partida Não, eu não conheço também Que isso, Priscila Jú Que isso, Priscila Jú Acho que ela tava na Coreia Balizinho funk Nunca foi? Balizinho funk Ah, eu fui uma vez na minha vida Pra nunca mais ir Mentira, aonde? Adivinha Elipa Não, na Penha Na Penha? Mentira, na Penha? Na Penha Quando isso? Ai, lá Quando eu tinha meus 14, 15 anos 14? Saí escondida da minha mãe Ué, mas você tava no Rio? Não, nem em São Paulo Ah, tem Penha em São... Ah, tá Porque Balizinho da Penha É muito famoso aqui no Rio Tipo, aqui no Rio de Janeiro Não sabia que tinha Penha em São Paulo Mas pera, pertinho da sua casa? Não Era longe Eu fui de Uber até lá Escondida da minha mãe Mentira Duas horas da manhã Meu Deus Você saiu de casa duas horas da manhã? É Minha adolescência foi apocalíptica Mentira Foi Eu não imaginava Pra mim você era tipo Santinha Ficava dentro de... É, todo mundo acha que eu sou Santinha Por causa da minha cara Você não era Santinha Ah, hoje em dia você é Santinha Você considera Santinha Hoje em dia eu me considero Santinha Mas eu já perguntei muito Quando eu era de menor Mentira Sim Mas o que que deu essa história aí? Você saiu? Eu saí escondida da minha mãe Às duas e pouco da manhã Pra ir pra Penha Porque minhas amigas falaram Que baile da Penha Era tipo Uau Nossa Eles eram muito São Paulo A gente foi de Uber Até lá Só que já começou errado Uber Uber tipo Ele já queria cobrar mais caro Pela corrida Aí tá A gente chegou lá Uma confusão Gente usando droga Ai Baile né Baile Aí A gente chegou lá Só que a gente já queria sair de lá Porque a gente quase foi roubada também Roubada? Quase foi roubada A gente já queria sair de lá Só que o Uber também não pegava de lá Meu Deus do céu Nossa era o ó Aí o desfecho da história Sua mãe descobriu que você saiu escondida? Descobriu Porque Eu voltei de manhãzinha cedo E ela já tava acordada de braço cruzado Me esperando Meu Deus Ela é do tipo que acorda cedo? É Minha mãe Seis horas amanhã ela tá de pé Você chegou esse horário aí? Chegou tipo Seis horas? Cheguei seis horas Levou o pão pra casa Se tu levou o pão pra casa Ia passar batida Levei Porque era um domingo Aí eu falei Não eu fui comprar pão Ela Ah ontem você foi comprar pão Todo de maquiagem Assim É aí Mas aí Ela te botou de castigo Com certeza Me botou de castigo Fiquei uma semana sem celular Então a sua adolescência foi toda Caótica Até quantos anos Você ficou nessa aí? Até meus dezesseis É Aí depois te deu uma sossegada É Dei uma sossegada Fiquei mais tranquila Mas o que te fez tipo Sossegar Tipo você É que na minha adolescência Eu já aprontei de tudo Então Lá pros meus dezesseis Já tinha aprontado de tudo E já tava cansada Tudo que você tinha vontade de fazer Já fez É Já tava cansada Aí eu parei Dessa vida maluca Aí tá Desde os dezesseis Tá mais tranquilinha É Tô mais tranquilo Eu tô ao contrário Sabia Tipo Eu não fazia nada adolescente Agora tudo que eu não vivi Agora tem oportunidade Eu quero Nossa Vamos lá Vamos não sei o que Com vinte anos na cara Eu quero curtir a vida Vai dar errado Eu não sei Mas Priscila Ju Um milhão Ou achar o amor da sua vida Um milhão Um milhão Sim Eu sou tipo muito Assim Eu acredito no amor Acho que não Não acredita? Eu não acredito no amor Mentira Desde que chegue alguém pra provar Pra mim Eu não acredito no amor Sério? Sim Mentira Não sei Talvez Chegue alguém 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 Nossa Vou desabafar aqui Eu não sei Se eu sei amar Tipo Eu amo meus fãs Eu amo quem me segue Eu amo meus amigos Eu amo fazer o que eu faço Mas amar alguém assim Eu não me enxergo ainda Fazendo isso Você consegue enxergar Amando alguém? Não Por isso que eu não acredito na mãe Entendi Entendi É muito estranho Tipo Eu vejo minha mãe Minha mãe Minha mãe é muito mimima Eu falo Que isso, mãe? Que isso? É muito estranho Essa parada Mas acho que Acho que eu iria com você Acho que eu iria num milhão também Pô, um milhão Pô Um milhãozinho Dá uma respirada Bota no bolso Viajar É Agora vamos para o próximo Quadro Adivinhando Bebidas Ó, a caixinha já está aqui Organizada As bebidinhas estão tudo aqui Priscila Ju, está preparada? Estou Ó, tu vai beber? Na verdade eu estou meio ansiosa Porque vai que tem Algumas bebidas Estranhas Aí tem um bagulho horrível aí Ai meu Deus Horrível Aí Só vai Priscila Ju Só vai Ah é? Esse primeiro aqui Isso é um refri De limão Eu acho Limão? Uhum Depende Vai lá Esse aqui que você acha que é Ah não, a cor É Coca-Cola A cor entregou Coca-Cola Guaraná Não Será que ela vai acertar Esse aí? O que é isso? Não é Guaraná? Ela não vai acertar Esse Isso aqui é o que? Soda? Não Você já ouviu falar em Guaravita? Ah Guaravita Tem em São Paulo Guaravita? Tem Agora Guaravita É esse Ela deu mó aguarda Shoyu Limpar o paladar Cerveja Qual cerveja? Brahma Tô acertando Isso nem eu sei o que é isso Ah Que isso? Leite de soja? Leite de soja? Ah, tá escrito aqui Ó Era pra ser bebida de arroz É bebida de arroz isso aí? Nossa Bebe aí de novo pra ver se é bebida de arroz Você nem paga Eu não Foi produção Né não? Nossa Nossa Que horrível Não é não bebida de arroz não? Sei lá Tem gosto de arroz cru Arroz cru? É duro? Arroz cru duro? É Por isso que eu falei que tem gosto de grão Porque tem gosto de alguma coisa leguminosa crua Entendi Terrosa né Terrosa Nossa O shoyu foi a pior Nossa Ela deu mó galadão no shoyu Ela foi com tudo Ela pegou a Coca-Cola Agora a vida falou Não O próximo vai ser gostoso Agora vamos para o próximo quadro Eu nunca Eu nunca dei PT Ah eu já Já deu PT? Quantos anos? Primeiro Acho que foi com 18 Porque 18? Eu bati meu aniversário 18 Aí já comecei a encher a cara Ah entendi Porque eu fiz 18 Aí Nossa Eu não lembro de mais nada do meu aniversário Depois que eu comecei a beber Ah você apaga a memória quando bebe? Apaguei Eu apago E você? Mas ninguém te falou nada não? Nossa minha mãe Minha mãe me deu um esporro Falou que você te passou vergonha Falei que eu passei vergonha Que não era mais para fazer aquilo Mas antes de 18 Você nunca tinha bebido não? Não Bateu Bateu o horário que você nasceu Em 2003 Você nasceu Em 2002 Ah você vai fazer 21 Vai fazer 21 Tipo bateu o horáriozinho Você já começou Aham Pô eu dei meu PT com 17 anos Nossa Nossa eu vomitei Igual não sei o que Tipo assim Tinha várias bebidas assim Na caixa d'água Eu vinha assim ó Quando eu fui ver Eu tava igual um Só Nossa Nossa Vou nem entrar em detalhe Briguei por causa de ciúme Eu já Com quem? Com meu ex Ih Falar de ex É Falar de ex Mas já Pode falar de ex Ou não Ah pra mim não importa Já foi né Passado Já foi passado Como é que foi Priscila Ju Ai Assim Não recomendo muito ter um ex Eu nunca fui chamado na diretoria Eu já O que você fez? Ai eu comecei a contrabandear bala na escola Contrabandear bala? Sim Eu vendia bala gente Bala de comer Mas especifica bala Especifica bala Bala de comer Isso Goma de mascar Bala é Não podia vender doce na escola Só que eu vendia dentro da escola Ah tá Eu cobrava Ah entendi Eu cobrava E os professores acharam ruim Deu ter Tava vendendo bala que não vende na escola É microempreendedora né Os caras que não entendiam que você já era empreendedora nata Mas deu ruim Ou só foi chamar a diretoria Ele tomou suspensão Suspensão nada? Não Nadinha Só uns porrinhos de leve Eu nunca peguei ônibus errado Eu nunca Eu nunca andei de ônibus gente Nunca andou de ônibus? Nunca andei A não ser ônibus tipo de excursão De aeroporto É de aeroporto Excursão Mas assim ônibus de cidade nunca Privilegiado Você nunca pegou ônibus? Nunca Como é que você anda em São Paulo? De Uber? Uber E metrô Metrô eu pego Ah metrô Que isso Priscila Ju Que isso Não Eu peguei ônibus errado uma vez só Mas esqueça Eu sou o rei do Rio Card Rapaziada do Rio Card Vai se identificar Ih filho Já bati muito a cabeça já Tá maluco o ônibus Eu gosto de andar de ônibus Sabia? Eu gosto muito de andar de ônibus Porque eu tipo Fico escutando musiquinho Fico viajando Mas hoje em dia A vidinha tá mudando Então Só Uber Agora carrinho Tirei carteira Pretinho tá abusado Eu nunca roubei doce da Americanas Eu nunca Nunca? Nunca Você nunca roubou doce De algum lugar assim De sacanagem? Ah eu já Qual lugar? Da Bomboné 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 Da Que tinha perto Da minha escola Ah uma pequenininha É eu peguei um chicletinho lá Pô mano Apesar de tudo Eu nunca roubei nada mano Nunca roubei Né Apesar de Ah não sei o que Nunca roubei nada Eu só tava junto Mas eu não apoiava não Achava maneiro não Eu nunca namorei Mais de um ano Eu nunca Nunca? Nunca Durou quanto tempo? Não Durou um ano Só que não foi mais de um ano Ah não passou de um ano? É não passou de um ano Priscila Ju O meu não durou Mais de três meses Nossa Acho que o primeiro foi três meses E o último nem um mês Que isso Nem um mês completou É mano É aquele papo de amar É complicado Eu nunca peidei e coloquei a culpa em outra pessoa Eu já Eu faço isso direto com minha irmã Nossa Você peida muito Priscila Ju Não Não fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade Pode falar Eu como muito Então Tem que ser alguma coisa lá Tudo que entra sai né É Tudo que entra sai Vou ser sincero Peido demais 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 Eles tão de prova Tipo assim Nada a ver falar Nada a ver Mas aí é horrível Horrível Parece que tem um bicho morto Dentro de mim Que eu não consigo explicar Meu Deus E ele já sabe Quando vem o cheiro ruim Já sabe que sou eu Porque ninguém mais faz isso Agora o próximo quadro Experimentando comidas típicas Nada que ela já não faz Nada que ela já não é Mas ó Pri Esse daqui É pra agradar A galera que pede Que você só experimenta coreano Só experimenta hoje Você vai experimentar De outra De outras áreas Outras culturas Entendeu Nós temos 20 bandeiras Então a gente vai Você vai escolher Uma bandeirinha E a bandeira que você Que tirar daqui Vai ser a comida típica Desse lugar Entendeu Então pode escolher uma aí Qualquer uma Eu vou escolher essa daqui Do meio Ah do meio Posso ver? Pode ver Pode olhar Aonde que é isso? Que bandeira é essa Jesus? Gente Cuba Você que é brasileira Você tem que saber Ai bandeira de estado Isso aqui é Cuba? Pô isso daqui é Bahia Bahia É Bahia É Bahia Tá com cheiro bom tá Tá Eu tô com fome até Você tá com fome Tá na hora do almoço né Tá Na hora da tarde Ó Você acha que é o que Priscila Ju? Da Bahia Meu Bahia Não você que vai abrir Abre aí O que que é isso Priscila Ju? Ah É a carajé A carajé Cara como é que come isso? Ó Já que tamo aqui com ela né Pô Toda cultura coreana A gente vai comer de pauzinho De hachi Tá bom? Vamos lá Isso daqui abre na mão Vou pegar aqui Priscila Ju Se serve aí também Sinta-se à vontade O que que é isso? Vou pegar com a mão tá? Tá Tchim-tchim Hum 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 Bom Gou de bolo de fubá Com camarão Gou de bolo de fubá? Uhum Mas deve sair de fubá Massa Alguma coisa assim Esse molho é de quê? Eu não consegui identificar não Também não Isso aqui é de quê? Deixa eu ver Que eu tenho um paladar Aguçado Nem nada Eu mencionei que é uma farofa molhada Não tem gosto de nada Não tem gosto de nada Olha que Xenofóbico Mas o camarão tá a aula Nossa gente Tá muito bom Eu gostei de acarajé Mas não é pra ser apimentado o acarajé? Era pra ser Era pra ser Eu achei que isso daqui ia estar apimentado Ah é? Só porque eles sabiam que a gente ia fazer um programa Eles não botaram pimenta Entendeu? Tira a braba Tô almoçando aqui Eu também vou almoçar Nossa gente É muito bom Itadakimais é de lá não né? É de onde? Japão Japão né Acho que eu vi isso Do Naruto eu acho Você vê anime? Não Mentira Eu sou contra anime Por quê? Muito chato Você acha chato? Uhum O Naruto você já parou pra ver Naruto? Nunca vi Naruto Pô é muito bom o Naruto Nunca parou pra ver Naruto? Nada? Dragon Ball? Não A gente faz esse preconceito Cara é bom Anime é bom Mas você já parou pra ver? Não A minha irmã ela é fã de anime Só que eu Sei lá Eu acho coisa de gente Meio estranha Eu sou estranho então Eu via mais Hoje em dia não tem paciência não Hoje em dia nem sério eu vejo mais Sério? É porque eu sou trabalhador Não tenho mais tempo Mas Pô é muito anime É muito bom É porque eles tem Tipo o Naruto O negócio do Naruto É o jeito ninja dele Tipo ele prometeu que ia ser Tipo o presidente da área dele Hokage Mas tipo ele não volta atrás Da palavra dele Ele vai ser Hokage Independente do que aconteça Então tipo é É motivacional Muita gente se inspirou no Naruto Ele vem com um espelho Então é muito maneiro Entendeu? Então Você fendeu muita gente agora Falando que é coisa de gente estranha Sabia? Sério? Tem tanto fã de Ai desculpa gente Mas tem tanto fã de Naruto assim? Tem aqui no Brasil É um absurdo Tem muita Eu sei que na liberdade Tem muita coisa na hora Agora vamos para o quadro principal Deste programa Tete a tete Priscila Ju Uma palavra Ânsia Por que ânsia? Não sei Tá ansiosa agora? Tô Uma música 3D Jungkook Quem? Jungkook É K-pop isso É a última música do Jungkook Não Penúltima música que o Jungkook lançou No último álbum dele Então tipo ostentação É amor É amor Amor tá Você tá amando Priscila? Não Não Quase falou sim Um defeito Ser muito Eu Boto muita expectativa Em outras coisas Em outras pessoas Muita expectativa Nas outras coisas? Também não sei não Mas eu entendi Pô como é que fala isso? Não sei Não sei É a expectativa nos outros É Tipo Você coloca muita expectativa nos outros? Sim Nossa eu não espero nada de ninguém Ai eu sempre me decepciono Entendi Você esperou alguma coisa de mim? Não Não assim Eu esperei que você fosse sei lá Tipo mais pau Sabe? Mais pau Tem demais Vamos falar assim escaralhado né? Tipo Mas eu sou tranquilo cara Uma qualidade Cozinhar bem Cozinhar bem? Eu cozinho muito bem Você vai fazer comida pra mim? Vou Qual? Vamos comer um topoqui Topoqui Tá É cru? Não Ai graças a Deus Graças a Deus Uma especialidade Psicologia Psicologia? Sim Pô eu tô precisando saber de psicólogo Terapia Porque eu tô bem maluco da cabeça É bom fazer sempre né? Você já tá atendendo os outros já? Não Ainda não Mas já Não pode ainda? Não pode né? Eu ainda tô me formando Mas nem tipo de estágiozinho assim Não Não pode É só no último ano o estágio Eu tô precisando Eu tô maluco da cabeça É precisa Um país que quer conhecer China Você nunca foi na China? Não Eu sempre sou Eu fui muito tipo Curiosa da China Porque na China tem vários pratos diferentes Tipo Mas só pela comida É só pela comida Tipo Meu Tem bicho frito Tipo Mas tem cachorro não né? Tem Isso É muito difícil de se falar Porque na Coreia também se come cachorro Tipo Não dá pra negar Só que tipo É É errado Tipo É contrabandeado Porque não é Liberado assim Sabe? É no offzinho ali Você já comeu cachorro? Não Nunca comi Eu não teria coragem Não sou a favor Entendi Porque aí você cresceu com essa cultura de cachorro É bicho de intimação Então Eu também tenho coragem não Nada a ver com minha cachorro Mas Mas com respeito aí Tem nada a ver com isso Um sonho É Ser reconhecida pelo meu trabalho Ah É o meu também Sabi Tá acontecendo Tá acontecendo E é muito legal É muito bom saber disso Um instrumento Instrumento? Tipo Instrumento em forma de tudo Assim? Ou tipo Só musical? Qualquer instrumento que vier na sua cabeça Fuê Fuê Eu sei que é fuê Baguio de Pô Olha só Vamos entrar aqui Por que o nome disso não é? Mexedor O que que é fuê? Né? Né? Aquele negocinho assim De mexer as coisas É o nome profissional Fuê Mas qual o significado de fuê? Não tem fuê Não sei Mexedor não é chique não? Não, deve ser alguma coisa em francês, né? Ah, francês é chique Brasileiro é ruim Mexedor é muito Né? Muito brasileiro É Tá chamando brasileiro de pobre Suave Um investimento Saúde Saúde Academiazinha tá fazendo? Não Mas eu tento Tipo Sempre cuidar da minha saúde mental Tipo Me cuidar mesmo Porque Gente Se você perde saúde Não tem nada, né? É verdade Sem saúde a gente faz nada, né? Então academia Segunda feira você vai começar, né? Ai Não Vai sim, cara Tem que fazer academiazinha Aqui Ó Ó Ó Ó Tchuchu Um juramento Ai Juramento Eu não sei nenhum juramento Tipo Não trair Eu não traio Eu sou muito fiel Nunca trair Nunca vou trair Vocês que traem Vocês estão tudo errados Esse bagulho mesmo Juramento Não trair Nunca abandonar Eu não abandono ninguém É? Não abandonar não? Não abandono Eu sou muito apegada Às minhas coisas Então você é fiel É O que é meu É meu Você é ciumento pra cilúgio? Sou Mentira Eu sou muito ciumenta Não Tirem o olho do tete Gostei Nossa Pior que eu Tipo Eu não sou ciumento Você acredita que eu não sou ciumento? Sério Eu sou muito ciumento É? Uhum Não vivo sem Celular Eu não vivo sem celular Gente Eu também Eu fico Uma hora sem celular Eu fico maluca Já quero conferir as coisas Tipo assim No celular tem Ele indica quantas horas você ficou no dia Eu fico umas oito horas por dia no celular Também Oito pra nove Tipo assim Pô, eu tô aqui Aí pum Pega o celular Eu tenho que tirar ele daqui A sorte que eu tô fazendo o programa Você não vai estar mexendo no celular agora Um hobby Hum Gravar vídeo Você grava de hobby? Não É tipo É hobby Porque Minha Acho que minha meta principal É ser psicóloga Só que tipo Gravar vídeo É um hobby Mas tipo Também tá se transformando No trabalho Pra mim Entendi Olha só É um ponto Eu falo disso aí Porque eu achava que você só gravava vídeo Mas fala pra rapaziada aí Que você faz faculdade Faz psicologia Ai gente Eu faço faculdade de psicologia Pra quem não sabe E eu tô no meu segundo ano E nossa gente Tá sendo puxadíssimo Você faz faculdade? Eu tranquei minha faculdade É Mas eu tenho a argumentar Eu tranquei minha faculdade Pra focar no TikTok O TED só aconteceu hoje em dia Por causa disso Entendeu? Foi um ponto chave da minha vida Mãe Desculpa Hoje em dia Já chorou muito por mim Sabia? Quando eu falei Porque eu cheguei Eu falei Mãe Vou trancair a faculdade Eu não perguntei pra ela Não falei nada Ela ficou mal Eu decidi sozinha Falei Mãe Vou trancair a faculdade Ela segurou Mas Priscila Ju Direto ela joga na minha cara Fala Não Você sem falar comigo Chora aí Mas mãe Deu certo mãe Tá dando certo Acredito Tá bom Te amo Priscila Ju Por Priscila Ju O que é isso? Pra você se descrever Ai Eu sou uma menina Muito carismática Tipo Eu sou uma pessoa Que faz um pouco de tudo Sabe? Tipo Eu não tenho uma coisa Específico Que eu faço muito bem Eu faço Tudo um pouco Tipo Entendi Tudo um pouquinho de cada Só que Tipo Nada em específico Mas você Queria mudar isso? Você queria ser muito boa Em alguma coisa Ou não? Você tá bem assim? Não Eu tô bem assim Eu acho que tipo É uma coisa Tipo Boa Sabe? Entendi É porque pra mim não funciona Eu tenho que estar focado Tipo Em um negocinho Sabe? Se eu for ok em tudo Eu não Sei lá Eu tenho que ser Muito bom em alguma coisa Pra eu ficar ok Em específico Mas tipo assim Você faz muita coisa Mas alguma coisa Você vai fazer pela metade Não porque eu sou assim Agora eu tô sozinho em casa Eu tô abandonado As traças Acho que eu tenho que Lavar a louça Estender roupa Fazendo mil coisas Eu faço tudo errado Tudo pela metade Rapaziada em casa Vai se identificar Porque tipo Não tem como você ser Dono de casa Você trabalhar Você estudar E quem tem filho Quem tem filha Cuida de filho ainda Nossa Alguma coisa Alguma coisa Você vai ter que fazer Pela metade Alguma coisa Você vai ter que fazer mal Entendeu? É Mas enfim É isso Eu tenho que focar Em alguma coisa Senão eu vou Pra mim não funciona Mas acho maneiro Você ser boa em tudo Tropinha É isso Tete a tete Encerrado Episódio lindo Gostoso Maravilhoso Gostou Priscila Ju? Nossa Eu amei Foi muito legal Ter experienciado Tudo isso Nossa Experenciado Português Experenciado Gostei É isso Tropa Amo vocês Fé em Deus Sigam a Priscila Ju No Instagram No TikTok Que ela amassa Valeu Aquele jeitão E que segue a gente também No Instagram Tete Trem Que ele speak Valeu E é isso Priscila Vamos fazer um coraçãozinho assim Pra câmera Priscila Juiz Priscila Juiz